Salve amigos do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo DJ Cleverson e neste vídeo trago mais uma dica bacana para o nosso virtual DJ, galera. E no vídeo de hoje, galera, você que fez uma formatação no seu notebook ou então fez uma instalação limpa do seu virtual DJ, galera, e ele vem assim, bem simples, bem básico, beleza, galera? E você veio com a configuração de vídeo, você trabalha com vídeo e automaticamente ao subir um vídeo, galera, olha o que acontece, ele já abre a tela de vídeo aqui do lado e não fica bacana, eu não quero que abra essa tela de vídeo, entendeu? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, DJ, já sabe, deixa aquele like, inscreva-se no canal para receber dicas do nosso virtual DJ. Vamos para o tutorial, galera. Então é isso aí, meus amigos DJs. Estamos aqui com o nosso virtual DJ aberto e eu vou mostrar para vocês aí, galera, como remover esta tela de vídeo aqui que abre quando você já coloca um vídeo no deck e automaticamente já abre a tela. E não é bacana a gente ficar vindo aqui no vídeo e descartando esta tela de vídeo. Então, galera, para isso nós temos que fazer uma configuraçãozinha aqui rápida. Vamos aqui na nossa engrenagem, pessoal. Isso, bacana. Agora, pessoal, vamos aqui em opções e vamos digitar aqui, galera, no campinho de buscas e Start Vídeo. Olha aí, ó, Vídeo. Aí vai abrir aqui Start Vídeo Onload. Quer dizer, se você ler aqui no nosso rodapé, pessoal, olha aí que bacana, abre automaticamente a janela de saída de vídeo ao carregar, tá bom? Uma faixa de vídeo. Então, a gente não quer que aconteça isso, pessoal. É bem simples. Então, vamos aqui ticar não, galera. Olha aí, pronto, pessoal. Então, o nosso problema aí já foi resolvido aí de abrir a tela de vídeo junto com, olha aí, subiu uma track de vídeo, já abre o vídeo. Então, remover isso aqui, porque toda hora você vai ficar fechando aqui. Não é legal, né, pessoal? Então, vamos aqui colocar o nosso áudio. Agora sim, pessoal. Vou puxar outro vídeo aqui, ó. Repara que não vem mais a janelinha. Nós não quer a janelinha de vídeo. Vai ter o vídeo ali no display, tá normal. Pode ver, carrega simples aí de boa. Mas a janela de vídeo, quando você quiser, você tem que dar dois cliques aqui no vídeo, tá bom? É bem legal, né, galera? Tirar esta janela aqui. Só quando você quiser mesmo habilitar a janela de vídeo, você pode clicar com o botão da direita, visualizar no monitor sem fio aqui, ou exibir também aqui embaixo aqui, ó, no preview, na tela de vídeo do preview ali, beleza? Sobe de boa, galera, pra você. Então, galerinha, você viu a dica bem simples aí, pessoal? Olha aí como habilitar e desabilitar a tela de vídeo, beleza, pessoal? Então é isso aí, meus amigos DJs. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje aí, de como remover, tá bom? A tela do nosso vídeo. Comenta aí, galera, se você usa a tela do vídeo ou não, tá bom? Gostaria muito de saber. Então já sabe, deixa aquele like, inscreva-se no canal para receber mais dicas do nosso Virtual DJ. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.